E foi o grande jogo da Copa, foi a final, né, Potter? Não, esse foi o maior jogo da história das Copas do Mundo modernas. Que louco. Desde que eu acompanho a Copa, nunca teve nada parecido com isso aí. Não, assim, vamos lá. Teve um outro 4x3, em 2018, tem um 4x3 para a França, para a Argentina. E foi nas oitavas, eu acho. Só que foi uma final, né, Potter? Qual que é a final? A final é a pichada diferente. Gol no último minuto da prorrogação. Cara, o último minuto da prorrogação teve três chances de gol. O goleiro pegou aquela com a perninha, né? Inacreditável, inacreditável. O goleiro depois pegou a luba que ele ganhou de... É uma luba de ouro, né, que ganha... Botou na pés. E ele pegou e fez o chicão, assim. Você já viu, né? Sim, claro. Ele bateu e falou de pau duro, né? Sim, tem tudo. Tempo todo. Mas aquilo é o pau, é o saco? O que que é, será? É o pau, né? Não, aquilo não tem como ser o saco. Daqui a pouco é um baita sacão que ele tem. Se for o saco, é o saco do Viejo Ortiz. Viejo Ortiz. Viejo Ortiz. Viejo Ortiz. É. Se aquilo for o saco, ele tem o saco assim, do tipo. É. Não tem como ter. Pois é. Não tem como ter. É uma baita jeba. Qual é a tua programação agora, Potter? Tu voa amanhã de manhã, amanhã da tarde? É meia-noite aí, né? É meia-noite. Quase vinte pra uma aí, né? É, o meu horário agora aqui é sair daqui, fazer a mala. Aí amanhã de manhã, quero dar uma botinha aqui, que eu não dei ainda no lugar lá. É... Que é uma casa de massagem. Sim, importante. Pra relaxar, né? E depois... Dá uma relaxada, né? É preciso, é preciso. Eu vou mostrar pra vocês o meu melhor amigo aqui na top. Tenga. Tá ali ele, ó. Tá ali o Tenga Egg. Tá ali ele. Tá ali ele. Só não vira, deixa pra cima. Quantas bronhas, Luciano, nesse mês aí de Catar? A média de uma e um brula cinco por dia. Uma e meia por dia. Uma e meia. A meia. Uma e meia. 45 punheta. Aqui, ó. E agora aqui vai estar prova. Achei que tu ia mostrar o Adams. Aqui vai estar prova. O Adams tá pelado de quase... Olha aqui, ó. Esse aqui é um tubo, ó. É um tubo, ó. Tubo de KY. Acabou. Ó. Você foi... Você foi o Kamed. Secou! Secou o lubrificante, cara. Olha, ó. Puta que pariu. E sexo virtual, Potter? Deu pra fazer um sexozinho virtual? Isso que é bom também, porque tu pode pegar, né, Paulista? Ah, exatamente. Você pode introduzir no seu próprio cu, né? Esse é perigoso, Paulista, que ele não tenha a base maior, né? Esse é complicado. Você tem que tomar cuidado com esse aí, viu? Você tem que ter algum tipo de proteção ali na base dele, pra ele não entrar inteiro, né? Como se fosse um projétil. Sim. Que aí depois você não tira mais, né? Pra entrar uma barulha. Eu sempre digo, pra entrar uma facilidade. Sim. O problema é você tirar depois, né? O rodo de pia, aquele que tu faz entupidor de pia, botar na parede ainda é o melhor? É o melhor pra você. Ou você pegar o tubo de... O tubo de... Você botar atrás uma coisa que seja maior, né? Sim. O bom do desentupidor é que você chegou com seu cu na base, ele já não passa mais. Sim. Tem a parte do boco ali que ele não deixa que pra ele entrar, né? Mas tem que ser uma marca boa. Exatamente. Morra, né? Eu gosto de mostrar no meu cu, o desentupidor morra. Mas aí tu prova como fixa bem na parede, né? Fixa maravilhosa mesmo. Que tem o vácuo ali, né? Exatamente. Você pode ficar rebolando. Não era uma das empresas que não se procurava no verão agora nem pra nós fazer propaganda? Exatamente. Não, mas aí agora só melhora daí a nossa situação. Exatamente. Nós estamos com uma prospecção ali da rapaziada do japonês. Ah, até boa. Ali em Santa Catarina. Ah, é verdade. Exatamente. O pessoal ali tá querendo, viu? Bacana. Ali é bacana. Ali vai ter que ver muito risórios pra poder bancar o projeto, né? Ah, gurizada, era só uma tardia mesmo pra dar um beijo em vocês. Vai descansar. Vai descansar, Luciano. Último programa do ano. Aqui eu meio que virei, né, cara? Eu tava dormindo quase todos os dias 5, 6 da manhã. Então hoje eu vou tentar dormir mais cedo pra amanhã ter um dia de voo já no horário brasileiro e tudo lindo. Não, a gente fez aqui, a gente antes do programa, a gente tava fazendo aqui a contabilidade. Contabilidade. Como tu fez dois programas esse mês, a gente vai ter a divisão ali. Ah, mas vamos fazer a regrinha de 3, né? Vamos fazer a regrinha. A famosa regrinha de 3 que tu gosta. Faz uma regrinha de 3. Com a divisão. Com a divisão dos outros que trabalharam. Dos outros que trabalharam. Potter, boa viagem, velho, amanhã. Parabéns por esse momento aí. Foi muito foda te acompanhar, não só nas tuas redes, mas também na Gaúcha lá. Tava demais a cobertura e, enfim, estádio Mia Khalifa. Eu, puta que tu ouviu isso aí? Quanto é que vai dar, Ocemar? Tu já fez aí? Amanhã quem tá fazendo a conta. Te sobrou 1.500, Potter. Eu ia comprar presente pra vocês, não vou comprar mais. Não, é gritaria. Nós estamos juntos na boa e na mais boa ainda. E deixa fedê, Deus o livre, tá louco. Pode caprichar nos presentes aí. Eu quero um dente de ouro, perdi esse aqui. Me traz um dente. Vai ser melhor aí. Eu tava ouvindo a Gaúcha, final de semana, e aí daqui a pouco entra algum cara e fala assim, amanhã a final vai ser no estádio Mia Khalifa. Terceiro e quarto. Mia Khalifa, deu pra sinal. Não ouvi isso. É o nome dela? Não, então. O nome do estádio é Khalifa Stadium. Aí eu mandei mensagem pro pós, falando, cara, eu acho que alguém comentou. Mia Khalifa. Qual foi? Dá pra ouvir, ninguém falou Mia Khalifa Stadium, né? Falou, falou. Era uma galinhagem nossa aqui. Ah! Uma galinhagem nossa. Que começou por aqui. A gente queria que o Pedro Ness falasse. Ah, moro Mia Khalifa. Moro Mia Khalifa Stadium. E aí nós seguramos. Nós seguramos. E aí ficou só entre nós. Então nós agarmos devagarinho. E aí quem falou foi o Berton Cello. O Berton Cello falou. E o... Amanhã o jogo vai ser, não sei aonde, lá no Mia Khalifa Stadium. E tu te encontrou com o Galvão aí? Teve alguma oportunidade? Porque foi o último jogo de seleção dele também, né? Várias vezes com o Galvão, porque no Media Center, né? Onde fica toda a mídia. A Globo ficava numa mesa e a gente ficava na outra. Então várias vezes eu cruzei. E eu nunca enchi o saco dele. Eu não falei uma palavra pro Galvão. Aí, ó. Não fui ali, sabe? Importante. Porque ele tá com a turma dele ali, enfim, né? Ele tava na última Copa, tava muito bem-humorado, tava muito emocionado. Todo mundo parava pra conversar, tirar uma foto com ele. Mas é que eu não sou amigo do Galvão, né? Não é. Porque a gente tá puxando assuntos, né? Na época do Davi, né? Quando o Davi vinha, ele conversava com o Davi. Ele chegava no Davi. E aí quando eu tava no meio do Davi, eu participava da conversa, assim, com a homenidade. Né? Mas, tipo assim, né? Aquela... Tu largava uma ou outra só, né? Sim, aquela clássica que tu cola na conversa dos brothers e dá uma... Larga uma botadinha. Só uma botadinha. E não pode errar. É uma só. Uma vez com o Arthur. Uma vez nós vamos apresentar um evento, eu, o Arthur e o PG. E aí a apresentação foi tão boa que nos pediram pra nós sentar na mesa da diretoria. Aí nós sentamos, na primeira vez o Arthur com a diretoria. Aí o Arthur largou, Pedro, uma piada boa. Aí todo mundo riu. E aí pava bom, né? Ficou ótimo. Aí passou uns três minutos e tu conhece ele, ele nos segurou e largou mais uma. Mais uma. E já moruchou. Já foi 65% menor. Mais pra já. Aí eu pensei, ele teve capacidade emocional de entender. Vai entender e vai ficar gel. E aí ele tentou a terceira. Um cara sorriu. O Eduardo, que nem tá, mano, nem pra mim. Que tá bêbado. Ficou um climão na mesa. E aí eu levantei, peguei pro braço. Vamos lá, vamos conversar lá. Terminou. Aí eu falei, tu não entende merda. Tu não entende que tem um limite. Tu foi bem pra caralho. Tu foi bem pra caralho. Tu tava muito bem. Era só uma. É só uma que tem pra falar. E deu. Exatamente. Potter, beijo pra ti. Vai dormir aí, descansa. A gente volta no dia 9 de janeiro ao vivo aqui. Fechado. Boa viagem de volta, meu. Tudo de bom e parabéns por tudo aí. Tava do caralho. Beijo pra galera do Grupo Fex, do KTO, Biscote Zezé, Bela Vista, Grupo Fruc. Quem mais tá com a gente? Estera. Quem ganhou a coisa da KTO, o nome dele é... Lucas, eu acho. Gabriel? Gabriel? Deixa eu ver aqui. O cara ganhou o bolão. A gente falou dele. Que o Alcimar tava com ele durante o jogo. Eu tava junto lá. Cara, foi uma... 210 mil. 210 mil. É. Foi isso aí. Cara, nós temos que fazer quatro caixa preto pra ganhar isso. Já pensou, velho? Não, três agora. É uma semana inteira trabalhando. E meio. Só três. Uma semana e meia. Então tá. Beijo, Cruzado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, valeu, beijo. Várias pessoas, vários gaúchos e catarinenses e brasileiros, claro, principalmente os Jogos do Brasil, batiam em mim no estádio e falaram assim, estamos com caixa preta, caixa preta do caralho, não sei o que é, blá, blá, blá. Um beijo a todos vocês que falam aqui no catário e dividiram esse carinho. Ouvinte tá qualificado socialmente, né? Tem dinheiro pra ele pro catar, né? É diferenciado. É um dito. É diferenciado. É diferenciado. Tchau, Luciano. Beijo pra ti. Beijo, tchau. Beijo pra ele. Tchau. Beijo pra vocês. Olha aí, viu só? Entramos direto do catar. É isso, cara. É isso aí. Direto do catar. É legal demais.